Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, Srs. Deputados, Sr. Naime, o fato é que seis meses e começo com uma parte significativa mais uma vez da fala da senadora Soraya, que tanto o Código Penal quanto o Código Militar são cinco dias apenas. O senhor está preso há seis meses sem saber o porquê. Sr. Presidente, existem coisas absolutamente interessantes. Na verdade, há um drama, um embate ideológico. E se o embate ideológico toma corpo, nós não chegaremos à resposta que a sociedade precisa. Mas esse embate ideológico, ele existe porque essa CPMI, ela foi pedida e assinada por nós. E quem não a assinou, a tomou. E eu entendo essa maioria por causa da sua ideologia, que construíram a narrativa desde lá de trás, por exemplo. Eles querem trazer um enredo até chegar ao autor intelectual, Jair Messias Bolsonaro. Aqui me bate uma tristeza muito grande, deputado, senador Jorge Seif. Porque Bolsonaro combinou isso com todo mundo, que ele ia viajar, na hora que tudo acontecesse, a irmã Hilda e assumir. Mas nem eu fiquei sabendo disso. Não fiquei sabendo, o cara não falou com ninguém. Mas essa narrativa ideológica, por exemplo, quando o Lula foi preso, acampamento nunca foi crime. Curitiba tinha um acampamento. E na visita, me lembro do deputado Lidberg, quando ele foi lá com o Requião, com tantos outros. E deviam ir mesmo. Porque você, quando acreditam numa pessoa, anda com uma pessoa, você é leal na vida e na morte, nada de crime nisso. Por que criminal as pessoas que acreditam no que acreditam? Agora, a lacração é assim. Se você não acredita, não bate palma e diz que está bonito o que ele está falando, ele não quer nem te ouvir. Ele não quer nem te ouvir, eu escuto. E eu acho que essa lealdade, essa natureza de quem tem lealdade ao que crê, com quem anda e com quem fala, é absolutamente importante. Ele ficou preso mais de um ano. Ele celebrava Natal lá em frente, aniversário dele. E daí, ao sair dali, eu tenho um discurso do senador Lidberg incitando uma guerra civil, um movimento civil fazendo um discurso assim que, se o Supremo tivesse que prender alguém por causa de ataque à Suprema Corte, eu estou com um discurso aqui. Pude usar meu tempo para ler. Eu tenho um discurso aqui, eu até ia ler como se fosse meu, no final, eu ia dizer de quem? Do senador Randolph. Falando da Suprema Corte, de atacar a Suprema Corte. Quando você se refere a um ministro, você atacou a Suprema Corte. Quando você faz uma referência à sua crença, é um ataque à Constituição. Inversão de valores. A razão pela qual me leva à consciência de que o nobre coronel que aqui está depondo, e eu chamo de nobre, até porque o termo excelência é para quem tem um bota, ou seja, de senador, de deputado federal, mas o coronel, ninguém chega coronel também num paraquedas caindo do céu. é as razões pelas quais vossa senhoria está preso. Eu digo razões pelas quais, até porque depois de cinco dias, ninguém mostrou as razões pelas quais. Seis meses se passaram, não existe as razões pelas quais. Mas no meu entendimento, o fato de ser ascendido a um poder maior, até onde era o seu posto, por aqueles que deveriam ter cumprido o seu dever e não cumpriram, e vossa senhoria está preso, isso me dá o convencimento exatamente dessa omissão que nós estamos procurando. Ah, estamos querendo chegar ao autor intelectual do chamado golpe. Um dia eu vi uma entrevista do Gabeira, Gabeira dizendo, essa história de golpe militar em 64, nós também queríamos a mesma coisa, o Gabeira fala, porque a gente queria a ditadura do proletariado, nós não queríamos a ditadura dos militares. Hoje, se quer a ditadura do proletariado, o deputado Marco Ficiano. E esse cerco está se fechando, ele está se fechando, é uma nova mudança, não é Lula que entra e sai Bolsonaro, mas é mudança de regime mesmo. E dentro da mudança de regime, aí você tem um jornalista que é interventor, e no dia que vier depois, ele tem duas vertentes a favor dele. Uma que ele não tem a obrigação de formar a fonte, porque ele é jornalista, aí já se protege. A segunda, eu não sei se eu estou atrapalhando vocês aí, vocês reclamam dos meninos, mas atrapalha a gente também. E aí eu estou convencido que ele tem uma vertente, que é jornalista. A segunda vertente é que, por ser o homem de confiança do ministro da Justiça, e assim como o senhor disse que organizou suas férias, eu também organizei a minha. Nós precisamos trazer o Ibanez aqui, para saber o que ele organizou com o Anderson, porque se o André sai de férias, é porque tinha um ano de serviço prestado, já dentro do ministério, ou com polícia federal. Quem sabe qual o acordo que ele fez com o Ibanez, para sair de férias, é o Ibanez. É o Ibanez, não é que ele entrou, trabalhou seis dias e saiu de férias. Longe, longe. Essa ilação é muito fraca. Ela é até deprimente. Ela é frágil demais. Ninguém precisa ter argumento ou capacidade de entrar na mente dos outros para destruir uma narrativa tão fútil, tão pequena e tão desnecessária. Há um ano de trabalho. E como ele aceitou? Olha, eu posso assumir o ministério, eu vou assumir aí a segurança pública, mas eu vou sair de férias. Eu sei lá o que aconteceu. Agora, quando você vê parlamentares aqui citando coisas que estão em quebra de sigilos, citando até conversa de WhatsApp, em processos que estão sob chegueira de justiça, é assustador. Aqui tem deputados, desde a semana passada, que estão dando como certa a perda dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. Eles já sabem o resultado. A gente já sabe a intenção. Nós também sabemos. Porque não há qualquer crime que haja amparo legal ou constitucional que possa amparar uma ilegalidade para não mais disputar um processo eleitoral para o cidadão Jair Bolsonaro. Mostra ao senhor, como senador da República, o processo de impeachment de Dilma, que nunca foi um golpe, mas essa narrativa sempre sai, sempre sai. E Lula já disse, ultimamente, que quem faz a narrativa primeiro ganha. quem tem as pernas curtas sai mais cedo, quem chega na frente bebe a água limpa, seria mais ou menos uma coisa assim, faça uma boa narrativa e sai na frente, que você ganha. Isso é uma narrativa. Todo mundo sabe que houve um processo, todo mundo sabe que a lei de responsabilidade fiscal é para ser cumprida e foi quebrada. mas aqui dentro desta casa, na hora de votar o impeachment por conta de quebra de crime de responsabilidade fiscal, o ministro Lewandowski pegou a página da Constituição que diz que é inelegível quem é impeachment e rasgou. Dentro desta casa, que até hoje não se dá o respeito, essa casa não se dá o respeito. O povo que cobra do Supremo precisa começar a cobrar de Pacheco. Essa casa recebeu hoje mais um ditador esquerdista com um tapete. Eu repudio no meu próprio nome porque sou senador da República. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor e vou ver se consigo fazer isso em um minuto que eu tenho. Onde estava o batalhão presidencial no dia 8? Excelência, eu não tenho essa informação. A informação que se tem exatamente que chegou pela minha defesa é que existe um relatório do responsável por esse policiamento no qual ele relata que manteve o policiamento num domingo normal. Quero comunicar nos meus 46 segundos que vou oficiar de novo, senhor presidente. Até porque nós conhecemos o fato determinado dessa comissão. G. Dias não veio aqui ainda. O jornalista também não veio aqui interventor porque eles estão protegidos e o senhor está desprotegido. É prova muito cabal e muito contundente de que é necessário que os ouça ou nós não vamos responder à sociedade. Vai ficar de fato na narrativa. Mas nós temos que pedir que abra todos os sigilos de todos os inquéritos do dia 8. Temos que insistir nisso toda a sessão para poder dar claridade a um processo onde nós temos centenas de mulheres centenas de homens presos após 81 dias. E o doutor Zanin que agora se tornou ministro foi quem mais peticionou contra os 81 dias quando alguém era preso pela Lava Jato. E é triste ver gente aqui que se elegeu com o discurso da Lava Jato usando o nome do Moro usando o nome do Moro do Dalanhol usando o Lava Jato para ganhar mandato e hoje nós vemos sentados aqui cuspindo no prato que comeu e criminalizando quem nenhum crime cometeu. Que Deus te dê graça misericórdia porque todo sofrimento ele é o prenúncio de uma grande vitória. Muito obrigado senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.